O que é que este é outro fundo, neste caso, do grupo para trás? Sim, o objetivo é tentar acessar o grupo para dar diversos anos. Mas os outros não permitem, e os outros não querem alcançar para que um pouco de esforço já na tentativa de final, mas o objetivo é tentar ganhar algum tempo para não ganhar alguma necessidade. Obrigado. Ele que está aqui a tentar fazer melhor que o ano passado, já me recordo que foi quinto na jornada eventual na volta a Portugal, desde o momento. Então, é para ter um senhor para contratar alguém, isto? Ah, bem, e eu não contratou ninguém? Não, só se alguém, porque ele para contratar alguém, no meu entender, só se fosse este. A mulher vinha mais a... a mulher dele, mais outra colega, amanhã a senhora vinha para não dar boia ou não. Vai, vai, vai. Ah, nem gostava. Tá bom. Vamos levar para ir em um anúncio, 枚istas, a assrição de pinturarome? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL